É comum expressarmos o que sentimos com o coração, e em todos os momentos da nossa vida, ele se faz presente. Por isso, o Hospital Santa Ifigênia tem a mais alta tecnologia e é o hospital mais completo para cuidar do seu coração. Agende hoje mesmo seu check-up cardiológico em um só lugar, 81-2103-8500.